Puxa por cima ali. Não, você pode ir mais perto. Pega não. Pode ir por cima. Pega não. Já está aí, que é aqui. Você não pode ir mais perto. Dá pra ver, né? Dá pra tocar fogo dela. Não seja essa força que vai matar ela. Se eu não enriquei a posição, já está ali. Tchau. 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 Tchau.